E agora a gente mostra como foi o carnaval na cidade de Goiás. A diversidade na programação marca a folia na antiga capital do estado. A cidade de Goiás ficou toda enfeitada para receber a folia. Durante a festa, inúmeras atrações para animar todos os públicos. No Lar São Vicente de Paula, os idosos se divertiram com as tradicionais marchinhas de carnaval. Vestidos com trajes carnavalescos, os cerca de 80 moradores do abrigo vibraram com a chegada da bateria da escola de samba União. Uma felicidade que não tem preço. É um carnaval onde eu falo que o único ingresso é o respeito. O respeito por si, pela comunidade, pelo outro. É um carnaval sempre tranquilo e muito feliz. E quem foi que disse que criança não pode curtir a folia do carnaval? No mercado da cidade, uma verdadeira festa para os pequenos. Essa família veio de Goiânia para curtir a tranquilidade do carnaval em Goiás. Aqui a gente consegue brincar o carnaval de uma maneira divertida, com bastante respeito e muita diversão para as crianças. A animação do bloquinho ficou por conta do grupo Rosinha do Brejo. As crianças também fizeram pinturas no corpo e no rosto. Uma festa em que os pais se divertem junto com os filhos. A gente pode trazer a família e as crianças se divertirem aqui, como se crianças fôssemos assim. A gente deixa à vontade, eles brincam, é seguro, a gente gosta bastante. É um carnaval super animado, saudável, né? E as crianças curtem bastante. E por falar em se jogar na folia, teve muito samba no pé, animação e alegria. Essa cidade por si só já é linda e o carnaval é bem diversificado. Gostei bastante. Muita diversidade, liberdade, curtição, felicidade. É um carnaval maravilhoso. Já estive aqui uma vez, me apaixonei. Fiquei sabendo que carnaval também era muito bom e cultural, carnaval de rua. E aí vim conhecer e estou adorando. O carnaval na cidade de Goiás já é tradição no estado e atrai muitos turistas. Durante a festa, a expectativa é de que 50 mil pessoas participem. A folia também movimenta o comércio da cidade. É importantíssimo para a cidade de Goiás, que é uma cidade turística, os eventos. Então o nosso carnaval, a cada ano, ele vai ampliando e vai contagiando também o nosso comércio, a geração de receita e renda. E como é também a nossa Semana Santa e alguns eventos durante o ano. E é nessa alegria e animação que a festa continua nas ruas de Pedras de Goiás até essa terça-feira. Obrigado.